É isso aí, caro, estéreo, espectadores, tamo começando aqui o 15 minutos fora do ar e eu tô com muita raiva hoje, ai meu Deus do céu, ó, o negócio é o seguinte, salta aí fora do ar. 15 minutos tá começando, você pode participar com o e-mail marcelo.adne.com.br, mande sua sugestão, sua crítica, sua ideia, a sua loucura pra gente, como fez o Rogério de Curitiba, Paraná, cidade que tem um governador tão simpático, né? Enfiem os e-mails no ra... Enfim. Opa, e aí, Marcelo, como seria o... olha, olha o e-mail dele, é muito interessante, Kiabo, veja bem. Ele propõe aqui uma loucura, que é a seguinte, como seria o funk goiano, o sertanejo carioca, o axé paulista e o rap baiano. Vamos por parte, funk goiano, isso vai ser difícil, hein, vamos lá. Vamos lá. Chapéu, 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 pél, 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 pél. Olha o boi, olha o boi, eu vou ter enlaçar. Vai, olha o boi, olha o boi, eu vou ter assar, eu vou comer o boi. Aqui só tem gatinha, em Goiânia, gente assim, a vaca usa calcinha, abaixa então, Nelore vai até o chão. E Tumbiara é nóis, a Napolina, a Goiânia também vem, Caldas Nova, vai. Tem também a outra cagada, que é a cagada de fazer besteira. Quem nunca fez uma cagada? Qual foi a maior cagada que tu já fez, Kiabo? Ah, rapaz, eu faço várias por dia, rapaz, nessa minha vida aí. Faz várias por dia, valeu, Kiabo faz várias por dia, você já deve ter visto algumas, minhas cagadas também. E eu fiquei pensando em cagadas segundo várias profissões, por exemplo, dentista, a maior cagada que um dentista poderia fazer. Opa, tá pronta. Desculpe, senhora, eu tirei o dente errado. Vamos tirar o certinho, vamos lá de novo. Imagina que cagada. Não, não é dar certo, né? Piloto de avião, falando assim. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a Cuiabá. Meu Deus, o voo era pra Porto Velho. Desculpa, gente, desculpa, passageiros, eu vou voltar um minutinho. Alguém sabe o caminho de volta, não? Hein, Porto Velho? Não. Seria horrível também. Agora, tem humoristas que não dariam certo. Rapaz, faltou se agradecer o Lenny Kravitz, né? Claro, o Lenny Kravitz, que tá, inclusive, em cartaz toda terça-feira ali no Sakawaka, né? Tem isso também. Lenny! Agora, tem humoristas que não dariam certo. A gente selecionou aqui o seguinte, que o Roberto Justus não poderia ser um humorista. Porque ele resolveu cantar, né? O Justus resolveu cantar. E, Beleza, imagina se ele resolve fazer um stand-up, né? Você é a plateia, sabe? Muito bate palmas. Com você, Roberto Justus! Boa noite, boa noite. Eu sou o Roberto Justus. É a minha primeira apresentação de stand-up comedy. O meu microfone é de ouro. Bom, mas... Bom, gente, meu nome é Roberto Justus, mas outro dia... Eu... Na verdade, eu... Na verdade, eu tava sentado num local, uma senhora passou, queria sentar, Ah, eu não cedio o lugar a ela. Então, eu fui injustos. Ah, fora! Bom, e eu fiz outra piada. Essa é boa. Calma, agora vai ser boa. Eu tava outro dia, peguei um táxi, peguei um táxi. Aí, peguei um táxi, fui pagar com uma nota de 100 dólares. E o taxista falou, não, eu não aceito essa nota. Eu falei, como eu não aceito essa nota? Algum problema? Não é? E ele falou, não, é porque eu não tenho troco. Eu falei, você não tem troco? Não consegue um troco? Ele falou, não consigo. Eu olhei pra ele e falei assim, você está demitido. Bom, gente, foi isso. Sai fora! Tchau, tchau. Tomate nele! Realmente, tomate cru, né? Não ia dar, não ia rolar. É a febre, né? O stand-up é uma febre atual. Olha como seria, então, o sertanejo carioca, Kiabo. Vamos lá, agora o desafio pra você, o sertanejo. Sertanejo carioca, vamos lá. Saí com minha escopeta E saí com o meu fuzil Eu vou fazer churrasco de X9 Eu vou queimá-los todos, ninguém viu Meu chapéu é a prova de bala E minha camisa é meu colete Minha fivela prateada Esconde as drogas da polícia e o cacete Ótimo! Um jogador de futebol que faz um gol A velha cabeceira é gol Gol! E não, era isso. Ele faz o símbolo da torcida errada. Imagina que cagada, esse cara vai morrer, vai apanhar, né? Ou porque não, o réu O senhor é culpado das acusações de roubo? Não, Meritius Sou inocente de roubo Assassinato? Ok, fiz Por quê? Dei uma paulada na cabeça dele Com força ele caiu morto, com sangue na cabeça Podia ter ajudado, não ajudei Falei, vou deixar ele morrer Aí caiu a carteira dele do lado E eu fui ver o que era Não fui eu que peguei o dinheiro da carteira Porque eu tenho uma namorada de 13 anos É que a gente mora num castelo Que eu não declarei Eu tenho uma ilha, fiz ficando uma ilha dessa aí Não é uma conta, né? Então agora, ladrão não Ok? Aí esse cara fez uma cagada com a vida dele Agora tem um momento da feira que eu adoro Que é a xepa Final da feira é hora da xepa Tudo fica mais barato É uma maravilha a hora da xepa, viu? E outras profissões deveriam fazer a xepa também Imagina Próximo cliente Seu Ivan Seu Ivan pode vir Olha, o doutor já passou da hora O senhor deu sorte Chegou na xepa Vai pagar menos Mas ele vai trocar o seu dente assim Vamos falar dos músicos comediantes Sim Porque são poucos no Brasil Mas existem músicos comediantes E um dos grandes músicos comediantes brasileiros Foi o Adoniram Barbosa Vamos mais, tá? Palmas para o Adoniram Barbosa, por favor É, quem é que eu dançamos do Ernesto no Brás O Ernesto no Brás Também tem uma que eu gosto muito Que você vai querer batucar nesse momento Que é mais ou menos assim Alô, Adoniram, pra você As mariposa Quando chega o frio Fica dando volta em volta Da lâmpada pra se esquentar Elas roda, roda, roda Depois se senta Em cima do prato da lâmpada Pra descansar O rap baiano Agora é o negócio É, 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 ó É, 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 ó É, 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 ó I, é, ó, ó É, é, ó É, é, ó I, é, ó, ó É, é, ó É, 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 é É, 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 é Aqui na Bahia você sabe como é Nosso objetivo é conseguir o acarajé Ó, obrigada, Dona Cano Nos deu vários filhos, tão encantando pelo Pelô É isso aí, muito bom o e-mail dele, né? É, rapaz, olha isso aí Foi um grande desafio da televisão brasileira Mas depois tem que limpar com chuveirinho Que faz mais pressão Papel higiênico, ele não faz nada não Apenas promove uma briga entre tu E o seu Que besteira Meu amigo foi pego Com outro cara num amasso Acabou o programa, valeu Fica um abraço Fica um abraço Pra você, meu amigo Fica um abraço pra você do Rio Grande do Sul Quer dizer então que você curte um chuveirinho, né? Eu sabia, seu safado M**** safadão Fica um abraço 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 Obrigado.